Olá pessoal, meu nome é Márcio Acabe, é um prazer estar conversando com vocês e gostaria de fazer duas perguntas. Quantos de vocês se sentem ansiosos ou com muitas dúvidas quando vocês precisam contratar serviços de marketing digital? Quantos de vocês acreditam que o marketing digital se tornou fundamental para qualquer pessoa e qualquer empreendedor digital? Levanta a mão. É isso aí, meu nome é Márcio Acabe, eu trabalho com marketing digital desde 1998, mas em 1997 eu fiz o meu primeiro site, treinamento.com, que foi para divulgar minhas aulas particulares de informática. Eu ministro aulas desde 94, porque foi quando eu dei aulas particulares de informática e me enveredei pelo mundo da internet a partir de 96, 97, quando eu comecei a navegar nesse mundo incrível. Em 98, eu abri minha primeira produtora de sites, a Artweb Internet Solutions. A gente chegou a fazer um trabalho muito bacana, que eu tenho muito orgulho, que foi o site do Toquinho, que é o músico, que eu sou muito fã. Mas enfim, foi uma longa carreira, tive algumas agências digitais, muitos fracassos, muitos erros, muitos erros acumulados, mas que isso me leva a ser um bom mentor. Por quê? Eu costumo brincar que quando a gente comete muitos erros, começa a sobrar mais acertos. Eu tive um grande mentor, que hoje eu tenho um certo arrependimento de não ter ouvido mais e falado menos, que ele se chama Jimmy Sigler. Ele é fundador da Proxys, que é uma grande empresa de contact center. E o Jimmy falava uma frase muito interessante, que é, a gente só aprende quando fica indignado. Quando a gente erra, a gente erra, a gente aprende, fala, caramba, agora eu aprendi. Mas, para que serve uma mentoria? Principalmente uma mentoria digital, serve para você aprender a seguir melhor na direção certa, porque é muito melhor você seguir com o mentor direcionando do que você aprender errando, concordam? Então, a mentoria digital é uma mentoria que pode ser de 12, 6, 3 meses. Tem esses primeiros pacotes. Vocês podem olhar aqui embaixo na página. Mas, lógico, quanto mais tempo a gente tiver juntos, mais certeza e mais resultados a gente vai ter juntos também. Já fiz e participei de centenas de projetos sites e hoje eu acredito que, hoje não, eu tenho certeza que o site perdeu completamente a força. Ele é muito importante, mas muito mais importante é você aprender a gravar vídeos. Márcio, o que é que você está fazendo para editar? Fundo verde e o Zoom. Essa é a forma mais rápida de você gravar esse tipo de vídeo. Então, vamos lá, gente. O que é que a gente vai aprender nessa mentoria? Primeiro, não vai ser curso, vai ser mão na massa, vai ser direcionamento, vai ser, muitas vezes, você está assistindo um curso que não precisa assistir. Muitas vezes tem gente que fala assim, estou fazendo um curso de Google Ads para fazer anúncios no Google. Hoje, você paga R$50,00 por hora, a gente consegue alguém para fazer a sua campanha. Então, com 3 horas, R$150,00, a pessoa monta a sua campanha no Google, desde que você saiba direcionar. Então, vamos lá. Uma outra ferramenta que eu sou apaixonado... Ah, não podia deixar de falar, da Goderi. A Goderi, hoje, é uma site que tem tudo o que você precisa para registrar domínios, registrar novos tipos de domínios, que existem mais de quase 500 novos tipos de domínios. Por exemplo, o .club é um deles, mas você tem vários outros tipos de domínios. Escolher um domínio é fundamental, é o primeiro passo para você ter sua presença digital muito forte. Por exemplo, mentoria.club, você não vai lembrar, vai lembrar para sempre desse site. Então, a Goderi tem hospedagem de sites, tem várias soluções, e quem usar a Goderi, como eu sou parceiro da Goderi, eu vou dar alguns benefícios como hospedagem do site gratuito. E se você quiser fazer o site em WordPress, a gente também vai ter dentro da mentoria o site. Você vai ganhar um site gratuito, seja um site pessoal, seja um site para a sua empresa, logicamente, dentro de um bom senso ali da gente fazer site juntos. Esse é outro ponto importante. Você não vai ganhar um site sozinho, a gente vai ter que fazer junto, você acompanhando, você vai ver como é muito mais fácil fazer um site do que antigamente. Em poucas horas você consegue colocar um site, pelo menos a primeira versão no ar. Mas outras ferramentas muito legais, o Miro. O Miro é incrível para fazer aulas fenomenais. Deixa eu ver se eu pego aqui um vídeo para mostrar para vocês. Ah, vou mostrar esse vídeo aqui, vai ficar bem legal. Olha só, o Miro é uma ferramenta incrível. Aqui você pode ver as anotações de dois cursos incríveis que eu fiz, que é o Train the Trainer e o Guerrilha Business. Mas eu vou dar um exemplo de como o Zoom e o Miro podem trabalhar juntos. Vamos lá? Aqui eu estou mostrando os meus três porquês. Eu sou o maçocabe.com.br. E um dos meus porquês é ajudar as pessoas no digital. Ajudar você a ser um professor digital 3.0. Acredito que quem aprende a usar tecnologia de um jeito muito mais humano vai mais longe. Outro porquê é origami. Essa sim é a minha paixão, meu ikigai. É onde no futuro eu quero só trabalhar com esse origami. E educação maker. Educação maker, a cultura maker é do faça você mesmo. Então, se você quer aprender a fazer um vídeo como esse, usando o Miro e gravar um vídeo como esse no Zoom, é isso aí. Isso vai estar dentro da nossa mentoria. Então, gente, como vocês viram, mesclar as ferramentas é fundamental para a gente poder dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Então, aproveitando, vou falar sobre lives. Aprender a fazer lives. Isso é fundamental. A gente tem aqui na mentoria, mentoria.club.lives, uma mentoria só de lives. Mas eu acredito que lives está dentro de todo esse conceito da mentoria digital. Embora, se você precisa realmente focar em lives, tem uma mentoria de lives. Mas na mentoria digital, você vai ter todo esse know-how, vai ter todo esse suporte. Gente, olha essas ferramentas aqui. Opa, tenho que apontar assim, ó. Opa, aqui ó, Miro, Zoom, Prezi, é uma ferramenta incrível de fazer apresentações também. Eu dou aula de Prezi desde 2011. StreamYard, para você aprender a fazer lives direto no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. E o Ah, muito bacana aqui, ó. Ah, aqui eu tenho alguns projetos muito legais. A Elementa é um coletivo de empreendedorismo digital que eu idealizei em 2004. Márcio, 2004, faz 17 anos atrás. Entra num site chamado Archive. Eu vou colocar aqui embaixo na mentoria.club. Eu estou gravando esse vídeo especialmente para a página mentoria.club. barra mentoria e fim digital. Então, lá eu vou colocar um link para o Archive. O Archive é um site que é a memória da internet. Vocês podem ir lá conferir. Esse site nasceu lá em 2004, para ser uma ideia de juntar os amigos freelancers de marketing digital, mas hoje a ideia é focar em ser uma rede de confiança de empreendedorismo digital. SBAP, também eu adoro, e a sociedade brasileira é de apresentações profissionais. Eu amo ajudar as pessoas a fazer apresentações incríveis, que causam um grande impacto. E está aqui duas ferramentas que eu adoro para fazer apresentações, Prezi e Miro. Ainda uso o PowerPoint, né, gente? Quando vocês conhecerem o Prezi e o Miro, garanto que vocês vão usar o PowerPoint em algumas situações, mas em muitas outras, vocês vão usar essas novas ferramentas. Então, pessoal, fica o convite para você participar da mentoria.club.com.br, barra mentoria e fim digital. Mas tem muitas outras mentorias aqui. E se você quiser ser mentor de alguma área, fala comigo que a ideia é a gente fazer um grande clube de mentores aqui nesse site. Gratidão. Então, olha com calma essa página, olha com calma os bônus, olha com calma o que vocês vão ganhar estando junto nesse grupo. E mais importante, eu gosto muito da frase da Clarice Lispector. Sozinho, você pode até ir mais rápido, mas juntos, com certeza, chegaremos mais longe. Eu diria que hoje em dia, sozinho, você vai mais devagar. Juntos, a gente vai mais rápido e mais longe. Então, vem comigo na mentoria. Gratidão pela atenção e vou pedir um favor, compartilha com os amigos. Valeu!